Paródias FC é um oferecimento de OneFootball, baixe aqui no primeiro link da descrição. Fazer um gol no ex e não vibrar, isso eu sei que posso, isso no apago histórico, o Salah aguardou na Roma, o Ronaldo no Real, dentro do Camp Nou, fez gol no Barcelona, mas ó, o ódio não vira tona, se fizer ficar de boa. Tudo bem, no futebol que é tal lei do ex, todo time já sofreu com alguém, que um dia vestiu sua camisa, mas meu bem, se seu time não sofreu com ex, se prepare pra entrar na dança, tem alguém que saiu e ainda, vai mostrar o sabor da vingança. Olha aí o melhor do mundo, marcando o seu gol contra o Sporting, marcou também no Manchester e ninguém segura esse homem. O Everton sofreu com o Rony, o Atlético levou do Torres, o Lampard guardou no City e o Ronaldinho fez os tricolores, mas ó, malandro é o Diego Souza, que já jogou na sorra toda. E é ex, do campeonato quase inteiro, hein, pra ele fazer gol em um ex, basta aguardar em qualquer partida. Tem também, o Danilo Velho em quase aos 100, honrou a nação corintiana, ao trair a massa São Paulina. E eu sei, que o Cristiano vai fazer também, ele é programado pra vencer. Tudo bem, essa é a tal famosa lei do ex, em um dia ele diz que ama, beijo escudo ao pôr na camisa, mas depois volta com a vingança. Aia, 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 aia. Mas depois volta com a vingança. Aia, 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 lei do ex. Lei do ex. Aia, aia, lei do ex.